Mateus capítulo 8 no versículo 5 diz assim E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado Pensa bem nessas palavras O criado do centurião estava paralítico e era violentamente atormentado Todo mundo sabe o que é violentamente e sabe o que é ser atormentado Ligando tudo isso e sabendo que é paralítico, a gente tenta pensar Se o cara estava paralítico, ele estava paralisado de alguma coisa, alguma coisa no corpo dele E aí entra a paralisação junto com violência e com tormento Junta tudo Pensa o que esse homem, esse criado desse centurião estava passando Não era nada bom Mas aí o centurião com pena dele, com misericórdia da vida dele vai até Jesus E pede Jesus com autoridade Vamos prestar atenção nessa história Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado E Jesus disse-lhe, eu irei e lhes darei saúde Jesus, ele fala que ele vai até a casa do centurião Vai lá ver esse criado dele Mas o centurião diz assim E o centurião, lá no versículo 8 E o centurião respondendo disse Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado Mas dizei somente uma palavra e o meu criado há de ser curado Essas palavras são fortíssimas Porque o centurião, ele disse que ele não era digno de receber Jesus lá Na casa dele Mas se Jesus dissesse uma única palavra O servo dele, o criado dele ia ser salvo Olha que fé E diz mais aí no versículo 9 Pois também, o centurião falando com Jesus diz Pois também, eu sou homem de autoridade E tenho soldados a minhas ordens E digo a este, vai e ele vai E a outro, vem e ele vem E o meu criado faz isso E ele faz O centurião era homem de autoridade No versículo 10 E maravilhou-se Jesus Ouvindo isso E disse aos que o seguiam Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel Encontrei tanta fé Jesus ficou maravilhado No versículo 11 Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente E assentarão a mesa de Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus Jesus é que determina Que muitos virão do ocidente e do oriente E que sentarão a mesa com Abraão, Isaac e Jacó Lá no reino de Deus Isso é promessa do Senhor Ele se agradou do centurião Viu a autoridade do centurião Porque Deus fez o seu exército sobre a terra Quando Deus criou tudo, o mundo inteiro O homem, a mulher, os animais Tudo, o sistema solar, tudo Ele disse bem claro Criei o meu exército E exército Tem que ter autoridade Então Deus levanta homens valentes Com autoridade Que não tem medo Que não é covarde De passar a mensagem dele Porque ele precisa de pessoas fortes Corajosas Que não temem O que as pessoas vão reagir A mensagem de Cristo Mas que eles abrem a boca E dão autoridade E aquela pessoa sente Aquela ordem E obedece Isso é autoridade Deus, ele ama pessoas com autoridade Então nesse momento Jesus ficou maravilhado Com aquele centurião Que tinha tanta autoridade Versículo 12 E os filhos do reino Serão lançados Nas trevas Muito importante isso Vamos voltar no versículo 11 Que diz assim Mas eu vos digo Que muitos virão do ocidente Do oriente E assentarão Assentar-se-ão A mesa com Abraão Isaac e Jacó No reino dos céus Pensa bem Por ser igual O centurião No versículo 12 E os filhos do reino Quem são os filhos do reino Serão lançados Nas trevas Exteriores Exteriores Interior Exterior Que tá do lado de fora Interior Exterior Então vamos pensar aí Nessas palavras aí Tô parecendo professora de português Mas não entendo nada De português Gente Mas é Deus, ele dá uma iluminação Assim na vida da gente A gente entender um pouquinho As coisas Percebendo as palavras Então preste bastante atenção Nas palavras Quando Jesus Ele fala que ele gostou muito Do comportamento do centurião Porque ele tinha autoridade Ele fala que muitas pessoas Do ocidente e do oriente Virão sentar à mesa Com Abraão Isaac e Jacó Lá no reino dos céus Mas ele também deixa uma advertência Que os filhos do reino Que são o que? Os anjos caídos Olha só E os filhos No versículo 12 Pode abrir a sua bíblia E participar aí E os filhos do reino Serão lançados Nas trevas Exteriores Há uma treva Exterior Longe lá do céu Onde Deus está Então ele fala E os filhos do reino Primeiro ele cita aqueles Que vêm do ocidente E do oriente Para sentar à mesa Com Abraão, Isaac e Jacó No reino De Deus Depois ele fala Dos filhos do reino Pensa bem Medida bem nessa palavra Aí vem os filhos do reino Que serão lançados Nas trevas Exteriores Porque vai estar Exteriores Lá fora Porque o interior E o exterior Né? Então Se não entenderam Pode deixar um comentário Aí que a gente tenta Assim Fala aí o versículo Que te deu um pouquinho De confusão Aí Né? Que você não entendeu Eu vou tentar explicar Da melhor forma possível Porque eu acho bacana A gente meditar Nas palavras E tentar entender O que passou Naquela época E Jesus é aqui Ensinando O comportamento Do centurião Quem vai sentar À mesa do rei Né? Quem vai sentar lá Ele fala que são esses Igual o centurião Com a autoridade ali Que busca a cura Com a autoridade E usa lá o nome de Jesus Para curar Então Mas ele deixa bem claro Que os filhos do reino Quem são os filhos do reino? Os anjos caídos Mas os filhos do reino Porque se ele fala Que Aqueles que vierem Do ocidente e do oriente Muitos deles Assentarão a mesa Com Abraão, Isaac e Jacó No reino De Deus E depois ele fala Que os filhos do reino Serão lançados No inferno Nas trevas Então No versículo 12 E os filhos do reino Serão lançados Nas trevas Exteriores Ali haverá Pranto E ranger de dente Prantos E ranger de dente O que eu quero Deixar bem claro Que na Bíblia Deixa bem claro Que o inferno Vai existir Pranto E ranger de dente Hoje você tem Uma dorzinha de dente Dói pra caramba Não é? Já pensou Sentir isso eternamente Essa dor? A promessa De Jesus Cristo O motivo de Jesus Cristo Ter vindo sobre a terra O motivo de Deus Existir Sobre tudo isso Que nós conhecemos Que está nesse mundo A nossa volta O motivo de tudo É a gente lutar Pra chegar até A salvação eterna Até Deus É lá o nosso caminho Por que que é lá O nosso caminho? Porque lá Não haverá nem pranto E nem ranger de dente Lá haverá paz Luz Jesus ele veio Pra contar isso pra nós Que nós vamos sentar A mesa do rei Vamos estar lá Num lugar seguro E que o inferno Nesse capítulo 8 De Mateus Deixa bem claro Que haverá um inferno Haverá um lugar De trevas Onde só vai ter Choro e ranger de dente Pranto e ranger de dente Choro e ranger de dente Significa que a dor Vai ser incensante Não vai acabar nunca A dor vai ser pra sempre Pensa a gente sentir dor Pra sempre Não tem como isso É dolorido Você vê a gente Sente uma dorzinha Já toma um remedinho Já pensou sentir dor Pra sempre E não haver nada Que cura Deus que me livre Deus que nos livre De todo o mal Então Vamos pra frente Então Versículo 12 Quem quiser marcar Aí na sua bíblia Marque né E os filhos do reino Serão lançados Nas trevas Exteriores Ali haverá pranto E ranger de dente Versículo 13 Então disse Jesus Ao centurião Vai E como creste Te seja feito E naquela Mesma hora O seu criado Sarou A fé A fé É algo Inabalável Quando o centurião Falou Dê a ordem Aí Jesus Que eu creio Aqui Que já aconteceu Lá Essa fé Fez com que Acontecesse Por isso que Na palavra de Deus O tempo todo Deus fala Se você crer Se você crer Que já aconteceu Vai acontecer Se você crer Que vai acontecer O que você está falando É porque já vai acontecer Ele creu tanto Que se Jesus Mandasse a bênção Ele ia chegar lá E dar a ordem Que estava curado Ele ia estar curado Então é essa Determinação E autoridade Que nós temos que ter Quando nós chegarmos Para alguém Logo no momento De oração Ou de repreender Algum mal Com autoridade Dizer em nome de Jesus Sai todo o mal E acreditar Nós que somos orante Que temos essas missões Né Que os chamados Que Deus tem chamado Quando nós usamos De autoridade O mal não para Ele sai Em nome de Jesus Ele tem que sair Porque a autoridade Essa autoridade Em nome de Jesus Que Deus colocou Em nossas mãos Com poder Para que nós possamos Orar Abençoar pessoas Curar pessoas Crer Porque se você crer Céus e terra Se moverão Não tem do grãozinho De mostarda Que se crer É só dizer para a montanha Saia daqui Vá até o mar E vai Então creia Tenha fé É a palavra de Deus Que nós estamos aprendendo Nada é em vão Tudo que está aqui Tudo que Jesus fez Aqui com esse centurião Ele pode fazer com você Na sua vida Basta você crer Aí eu estou com um ente querido Doente lá Então creia Essa é a mensagem para você Creia Que Deus pode curar Use a sua autoridade De oração Em nome de Jesus Profetiza Sobre a vida Daquele ente querido Em nome de Jesus Ele vai ser curado Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creia Somente Creia Então vamos continuar Versículo 13 Então disse Jesus ao centurião Vai E como creste Que seja feito E naquele momento Naquela mesma hora O seu criado sarou Então como ele creu Ele diz bem claro Para o centurião Então Jesus Diz ao centurião Vai E como creste Te seja feito Então Jesus Deu a ordem Como você mesmo creu Vai lá Porque a tua fé Está curando O teu servo aí Então é isso aí Então é isso aí